Empenho, para o nosso entendimento de liderança situacional, é sempre a motivação. Ou seja, quão interessada, entusiasmada, esta pessoa está em fazer essa determinada atividade. Ela está insegura, ela não está tão autoconfiante para realizar essa atividade. Eu, sendo um líder situacional, qual é o meu papel? De encorajar essa pessoa, de criar um ambiente motivador para que, de verdade, essa pessoa faça bem essa atividade. Provavelmente, no seu cotidiano, você vai encontrar várias pessoas que são bastante competentes, mas têm baixo empenho. Elas estão desmotivadas e também não têm autoconfiança. Ou pode ter uma ou não tem outra. Então, quando nós falamos sobre essa possibilidade também de eu entender quais são as habilidades, é disso que eu estou falando. Não esqueçam disso. Competência e empenho.